Não seja tola, faça as pazes com o Mota. Trate-o bem como você tratava antes. Só você tem a perder com essa briga. Mas é que eu tenho tanto ódio dele, padre. É, o ouvidor agiu mal a raptá-la, mas também ele foi generoso ao tentar reparar o erro. E se Dona Beija quiser, ele poderá ser muito mais generoso ainda. Beija, aproveite até o último minuto. Não arrisque a deitar a perder neste momento agora. Vai até o fim. Para quem viveu tanto tempo com ele, um pouco mais não será sacrifício nenhum. É o senhor de um lado, a Severina de outro. É que nós queremos o melhor para você. Escute, há uma mina que está para ser desativada, que se for bem administrada, ainda poderá render bons lucros ao seu proprietário. Uma mina? A mina da contagem velha. Eu mesmo poderei administrá-la para você, se o Mota lhe deixar como última lembrança. Ele disse que ia me deixar tudo o que tem novidoria. Se você tratar o Mota bem até o dia da sua partida, eu tenho certeza que o Mota lhe deixará muito mais do que isso. Mina da contagem velha? É uma mina que está para ser desativada. É, isso é verdade, senhor. E para que você a quer? Segundo o padre, se ela for bem administrada, ainda pode dar bom lucro. É, conheço bem aquela mina. Sei como fazer para extrair ainda mais de seus veios. E o que eu ganharia em troca se lhe fizesse mais esse favor, entre tantos outros que eu já lhe fiz? Um tratado de paz até a sua partida. Então está concedido. Seu Juca? Sim, senhor. Passe a mina da contagem velha para o nome de vejo. Pois não, senhor. Com licença. Com licença. É tudo o seu bem, inclusive os escravos. A mina tem muito ouro ainda. Basta saber explorar. E nisso o senhor é uma águia, não é, padre? Aliás, a beija está muito bem servida, com o padre Melo Franco a lidar com os seus. Eu farei tudo o que for possível para que beija não seja afetada por sua partida, senhor ouvidor. Ah, não tenho a menor dúvida disso. Aliás, eu sei que o senhor vai se esmerar no que faz muito bem, pois pelo que eu sei, beija tem recebido as mais variadas propostas. A concorrência vai ser grande, padre. Todos querem ter o prazer de ter a esposa do ouvidor para si só. Só que eu não serei de nenhum deles. E o que é que você vai fazer, beija? Viver solitária? Não, você não é esse tipo de mulher. Eu vou voltar para o arraial de São Domingos do Araxá. Tem certeza que é isso que você quer, beija? Eu vou voltar para Araxá. Tentar começar tudo de novo como se você não tivesse existido na minha vida. Eu sei que há coisas que não tem jeito, que já foram destinadas. Mas eu vou tentar viver com dignidade na minha terra. Você está se iludindo, beija. Ou você tem esperanças de reconquistar o noivo. É isso? Eu sei muito bem que posição você me deixa, Mota. A alcunha de moça do ouvidor nunca me abandonará enquanto eu viver. Eu não levo ilusão nenhuma a São Domingos. Apenas muita mágoa. E muito ouro que você me deu. Beija é muito impulsiva. Às vezes nem fala com o coração, mas quando veja magoou alguém. É. Ela é ferida, é inteligente. Ela sabe como cutucar a ferida dos outros. Ela é geniosa e não tem limite para nada. Eu acho que é isso que me fascina na beija. Não é tanta beleza que é muita. É essa força que ela tem. Esse sangue forte, quente. Essa sede de vida que, sem prédia, sem limite nenhum. Beija foi criada como moça de família. Mas fazendo-lhe o que fez, o senhor lhe tirou toda a noção de limite. Eu sei. E quase que o feitiço vira contra o feiticeiro, não é, padre? Beija quase me destrói. Quase me leva à loucura. Eu nunca pensei que eu fosse dominado por um sentimento de ciúme como eu tive por ela. Até o senhor, padre. Eu passei noites em claro, pensando numa maneira de retirar de nossa vida sem deixar marcas. Mas eu sabia que um dia eu teria que abandoná-la. Eu sempre soube. E hoje, hoje esse dia está chegando. Eu quase botei a perder a minha carreira, o meu prestígio junto a cor, eu quase enlouqueci de raiva, de ciúme. Mas a verdade é que, se eu tivesse que recomeçar de novo, eu faria tudo outra vez. Da mesma maneira, sem tirar nem pôr. Eu faria tudo de novo para viver esse tempo inesquecível da minha vida junto de beijo. e aí e aí